O que você achou do mural? Legal. O que ele tem de legal? Está bem bonito. Conta um pouquinho da história, e os recortes também, os comentários de quem visitou antigamente. Está bem bacana. Dá para ter noção da história de Macaé através dele? Sim, bastante. Ele que estuda história e tanto está curtindo muito. Você estuda história? Força história. E esse mural te dá a noção da história de Macaé? Sim, sim. E também é importante porque, na verdade, como Macaé é uma cidade que tem um grande fluxo de pessoas, é importante até mesmo para as pessoas que vêm morar aqui criar uma raiz, entendeu? Para até o povo Macaense ter uma identidade melhor. Porque normalmente as pessoas não fixam as raízes históricas aqui. principalmente para mim, como que eu pretendo ser professor, acho importante. Entendeu? E você acha que uma pessoa que não é de Macaé, que vem aqui ver o mural, vai ter uma noção da história de Macaé? Sim, sim. Até mesmo a visão geral e se torna mais empática com a própria cidade. Passa a dar mais valor a ela. Entendeu? Porque vê que, por exemplo, Macaé não é só uma cidade que as pessoas vêm para trabalhar. Ela tem a própria história, tem a própria cultura. Não é só petróleo. Não é só petróleo. E me diga uma coisa, você... Esse projeto, o Lugares de Memória, você acha importante? Eu acho importante. Por quê? Por exemplo, é... Como eu falava, Macaé é preciso só ver Macaé como uma cidade para trabalhar. E isso mostra que Macaé tem pontos históricos. Tem pontos que definem ela dentro do contexto geral do Brasil. Como assim, como uma história. É... Como dizer, como uma história em si. Tem uma história para contar. Não é uma cidade que tem petróleo. A pessoa vem para cá e esquece isso. Porque vem só para trabalho. Vem só pelo, vamos dizer assim, pelo dinheiro. Agora vê que tem a lira dos conspiradores. Tem... 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 Tem pontos que são importantes. Que a pessoa pode visitar, só que não faz isso. Entendeu? Porque só... Fixa num ponto só. Entendeu? São pontos que muitas pessoas não conhecem. São pontos que muitas pessoas não conhecem. Não ouviram falar. Não ouviram falar. Entendeu? O que que você acha mais importante na história de Macaé? Por exemplo... Eu, particularmente... Eu... Logo quando cheguei em Macaé, eu gostei da história de... Do... De moto coqueiro. Eu gostei da história de moto coqueiro. Principalmente quando... Porque quando cheguei em Macaé, eu tinha 14 anos aí... Você veio de onde? Vim da Bahia. Aí eu tô aqui já... Dezesseis. Entendeu? Certo. Quando cheguei... A história principal, por exemplo... As pessoas não... As pessoas que... Vamos dizer assim... Conviviam... Não falavam muito da história de Macaé. Porque... Vem gente de muito lugar e não dá muita... Muita atenção. Eu quando cheguei... Me interessei para a história de moto coqueiro. Porque achei interessante. Na época tinha até peça, tudo. Uma coisa que eu não vejo acontecer novamente... Contando a história de Macaé. Não tem um... Não tem... Um foco... Tipo assim... Você vê para a conversa das pessoas... Que elas não falam muita coisa... De Macaé em si. A não ser que seja algo... Envolvido. Por exemplo... Eu falo porque eu sou... Eu curso história. Não era para ser assim. Tinha que ser... Vamos dizer assim... Uma... Coisa... Incultida culturamente de todo mundo. Que mora na cidade. Que não acontece. Entendeu? O... O... Cara... O que eu acho importante... Da história de Macaé... Na verdade... Não é o que eu acho. Eu acho que deveria acontecer... É... Incluir mais esse tipo de... De... É... Cultura... De informação... Dentro da... Até mesmo... De escola... Tudo mais... Que... Que envolva as pessoas... Para... Quererem saber mais sobre a cidade. Entendeu? Cortar essa ideia de... De que aqui seria só... Trabalho. Porque tem lugares ótimos para... Para ir aqui. Então vamos aqui... É... Uma... Então vamos lá aqui... Eu vou... Tchau... Tchau...